Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer já está na China. No primeiro dia de viagem oficial, ele teve encontro com empresários e destacou o interesse dos chineses em fazer novos investimentos no Brasil. Nós tivemos várias reuniões com empresários chineses, foram quatro grandes empresas chinesas que estão investindo no Brasil e querem investir cada vez mais, revelando uma confiança extraordinária no nosso país. No setor de energia, no setor de elétrico, no setor de migração, nós salientamos a questão da Eletrobras e das 57 novos setores que estão colocados à disposição da iniciativa privada. Todos eles revelaram interesse. O presidente Michel Temer lembrou ainda que nesta sexta-feira, segundo dia da visita, cumprirá a agenda oficial de chefe de Estado e terá uma reunião com o presidente Xi Jinping e outras autoridades chinesas. Esta é a quinta vez que eu me encontro com o presidente Xi Jinping. Ele teve a delicadeza institucional de convidar-me para uma visita de Estado antes da reunião do BRICS, porque a reunião do BRICS se dará em outra cidade. Nós teremos uma reunião com ele, uma reunião com o primeiro-ministro e tudo com vistas a incrementar e incentivar a relação comercial-política-cultural entre o Brasil e a China. Desde 2009, a China é o nosso principal parceiro comercial. Também mantemos relações diplomáticas e acordos de cooperação com os chineses em áreas como ciência, tecnologia e infraestrutura. Uma civilização milenar em um mundo contemporâneo. Na China, das dinastias e dos imperadores, de grandes filósofos, construções imponentes e uma arquitetura única. As referências tradicionais estão, hoje, lado a lado daquilo que se apresenta como moderno. Cultura que está por todo o mundo. No Brasil, se a culinária é bem difundida, a medicina tradicional chinesa ganha cada vez mais adeptos. O brasileiro também tem muita gente que procura com o bando. Artes marciais tradicionais, como o Tai Chi Chuan, também têm atraído mais praticantes. Posso usufruir dos benefícios atuais do Tai Chi Chuan, me mantendo distante da ansiedade, da depressão, da falta de energia. Até o mandarim, idioma oficial da China, está em alta no Brasil. O mandarim está cada vez mais importante. Bem-vindos a virem estudar a língua chinesa, o mandarim. Mais de 16 mil brasileiros vivem no país asiático, como a Miranda, que começou vida nova em Pequim há 34 anos. Tem muitos estudantes interessados na China hoje, na língua, na cultura, jogadores de futebol, pessoas que estão interessados em abrir aqui lojas para vender produtos brasileiros. Outros brasileiros, como esse empresário, que se fixaram na China, veem no país uma oportunidade. Nós atuamos no mercado de motor de geladeira e o mercado chinês corresponde a perto de 40% de toda a demanda mundial. A China é a principal parceira comercial do Brasil desde 2009 e também tem feito muitos investimentos. Na diplomacia, a relação é de parceria estratégica global. Conseguimos chegar a um patamar de 45 bilhões de dólares com um superávit de 16 bilhões a favor do Brasil. Realmente é um crescimento de 33%. É aqui na capital Pequim que acontece a primeira parada do presidente Michel Temer, na viagem de quase uma semana à China. Antes de participar da cúpula dos BRICS na cidade de Xiamen, o presidente faz uma visita de Estado ao país para fortalecer a relação, ampliar a cooperação e aumentar as oportunidades de negócios. Que país o presidente Michel Temer vai apresentar aos chineses na sua visita? Um país que está fazendo reformas, um país que tem compromisso com a disciplina fiscal, um país que se abre aos investimentos externos, um país que está disposto a melhorar, de todos os pontos de vista, o seu ambiente de negócios. E o desemprego no Brasil caiu. A taxa ficou em 12,8% no trimestre encerrado em julho. Os dados foram divulgados pelo IBGE. É um recuo de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre terminado em abril deste ano. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com a cerimônia para a liberação de recursos na área de habitação para o Rio de Janeiro. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, participa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!